A Doutora Célia nos vai dizer. Doutora Célia, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui no nosso meio, no programa Manoes na TV. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Célia, psicóloga e este tema, isto tem muito que se falar, não tem? Porque os nossos jovens hoje andam assim um bocadinho meio perdidos em questões de alimentação. É verdade e também tem a ver com os hábitos alimentares hoje em dia, não é? Como disse há bocado a Cristina, com a má alimentação que existe e eu trabalho em gestão de peso há 19 anos, muitas vezes já há obesidades e excessos de peso desde cedo. o que pode conduzir, em certos casos, a distúrbios alimentares, para emagrecerem, para manterem o peso e é complicado gerir esta questão social, digamos, porque os distúrbios alimentares é um flagelo um pouco, em idades mais cedo, lidar com isso, não é? Porque há riscos para a saúde e há consequências. E há vários distúrbios alimentares. Ah, sim, senhora Ricardo. Há três. Três, não é? Dois fundamentais que já se fala muito na comunicação social. A anorexia nervosa, em que basicamente há aqui uma restrição de alimentos e de energia e de calorias e a base é emagrecer e manter um baixo peso, em que o receio maior da criança ou do adolescente que o tem é engordar e pode pôr em risco porque baixos pesos muitas vezes têm consequências cardíacas, consequências de estômago, fígado, portanto, tem aqui muitas consequências fisiológicas e físicas. Depois há a nossa bulimia nervosa, em que é caracterizada por crises consistentes e recorrentes de ingestão alimentar, num curto espaço de tempo, uma hora, uma ou duas horas, o indivíduo, a criança ou o adolescente ingere muita comida. Aqui o objetivo é manter o peso e muitas vezes há o recorrer ao vómito, a laxantes, a diuréticos, para manter o peso e não haver aqui excesso de peso. E depois há um conceito, há um quadro que cada vez é mais comum, muito, muito recorrente, que são crises de compulsão alimentar, que são esporádicas, não são recorrentes, em que tem aqui um conceito diferente da bulimia, não há o vómito, não há os laxantes, os outros comportamentos, mas também se ingerem muitos alimentos em curto espaço de tempo e aí muitas vezes temos associado o excesso de peso. E este quadro, posso dizer, 70%, mais ou menos, das pessoas que têm problemas de excessão de peso, está associado à fome emocional, à fome compulsiva. E eu sei que também tem aparecido ultimamente um certo distúrbio alimentar que tem a ver com a origem dos alimentos. Não sei, que há aquelas pessoas que começam a ficar com, vamos dizer, uma paranoia, por não saberem a origem e da proveniência daquilo que comem, que simplesmente cortam com tudo. Isso é algo muito recente, mas que está a ser estudado e está a aparecer um bocado, está a assustar um bocadinho também. Isso tem a ver também com uma corrente que é cada vez mais se fala de alimentação, se fala de alimentos biológicos, da origem deles, mas aí, sim, é um comportamento um bocadinho já aqui profissionista de querer alimentos biológicos, de saber a origem e ter uma alimentação o mais saudável possível, mas já não está tão relacionado com a perda de peso e com a ingestão de muitos alimentos e muitas calorias. É um bocadinho ao lado, que também está associado, podemos aqui considerar, com uma tipologia que há, que é a vigorexia, que é exercício em exagero e com uma alimentação também controlada ao mesmo nível, que no fundo também tem a ver com a saúde, mas claro, levado para o extremo. Isto é como tudo na vida, temos de ter aqui um pouco um conceito de estar no meio, de equilíbrio, isso mesmo, e acho que faz sentido também termos uma alimentação saudável e o mais biológica possível e o mais com conhecimento possível, mas sem cair depois no extremo que depois também é difícil viver e é difícil organizar a vida do dia a dia, não é? Hoje em dia com os restaurantes e com os cafés e com as pastelarias é complicado, muito complicado. Vocês não ouviram isso, não é? Doutora, falou há pouco sobre anorexia e falou que pode aparecer em uma fase mais nova, mais jovem, não é? A partir de que idade é que... e é assim, isso acontece mais no sexo feminino, certo? Vocês vão ficar chocados com o que vou dizer. Já há anorexias aos 6, 7 anos de idade. A sério? É verdade. Cada vez mais. E sim, é mais no sexo feminino e vou explicar porquê. Os tubos alimentares têm uma base genética, têm uma base hereditária e que tem a ver com neurotransmissores que são produzidos no centro do cérebro. Então, falando disto, na anorexia há um déficit genético de serotonina, que controla o estado do humor, o apetite e o sono. E estas três áreas estão alteradas. Porquê que há mais nas raparigas? Porque a mulher, geneticamente, tem um déficit maior de serotonina. A bulimia já é o déficit de outro neurotransmissor, que é a dopamina, que é aquilo que controla o impulso. Sim, e que dá o prazer, não é? E que dá o prazer. E que já está mais presente no sexo masculino. Mas posso dizer, posso-vos dizer que aqui é um mix. Porque considera-se ainda que a anorexia existe mais no sexo feminino, mas já está muito prevalente no sexo masculino, mas mais tarde. E depois, vejamos aqui uma coisa. A nível social, a pressão social para sermos magros, se vocês repararem, são nos dois sexos, mas é muito mais maior no sexo feminino. Porque a rapariga, com o período que a menstruação encorpa, ficam com mais formas. E aí muitos estúdios alimentares começam a ir. Porque a criança não reage bem às mudanças corporais. Enquanto o rapaz já é mais tarde, e não é uma mudança tão grande. É mais em crescimento, é mais em altura. Enquanto a rapariga não, ganha o peito, ganha ancas. E é difícil gerir isto. A autoestima, a imagem corporal. E como é que se consegue tratar uma criança de 6 anos, ou de 7, com essa situação? Eu vou dizer outra coisa, um bocadinho de escante. Ai meu Deus, não fico em escante. É melhor pôrem a bolinha aí, se achou, um bocadinho se põe a direita. Eu acho que é importante, não é? Porque, por exemplo, eu não tinha a mínima ideia de crianças com 6 anos terem já esse tipo de problema. Para os jugos alimentares, nomeadamente a anorexia não há cura. A é uma estabilização do peso e um trabalho que é feito todo com psiquiatras e psicólogos e em casos mais graves, em treinamentos. Agora, não podemos dizer que aquela criança está curada. Porquê? Porque tem a ver com estas questões genéticas, hereditárias. Elas são controláveis, mas estão lá sempre. Enquanto aquela pessoa viver, a relação com o peso, a relação com a comida, a relação com o corpo vai ser um pouco diferente das outras crianças, dos outros adolescentes, dos outros adultos. Há uma fragilidade nesse sentido. Agora, pois também tem a ver com todo o suporte social que essa criança e esse adolescente vão ter. A família de origem, a capacidade de girar as coisas e de sair da zona de conforto e de fazer mudanças, é extremamente difícil. Extremamente. Mas é possível. Também não quero dar aqui uma imagem negativa. Sim, claro. É uma área que tem que fazer muito trabalho. Mais trabalhosa. E sim, e sempre acompanhamento clínico. Fundamental. Por acaso, a maior parte das pessoas sempre pensou, ouvi-me, que a anorexia, está muito associada realmente com onde a pessoa está inserida na cidade, tem a ver também com as modas. Ainda há pouco tempo aquele modelo brasileiro homem morreu em pleno desfile com falta de comida. Falência. E a gente associa muito a isso e não a parte genética. E está. Mas porquê que todas as crianças que vêem televisão e vêem séries com jovens magros e sempre com estereotipo físico, porquê que todos não desenvolvem um distúrbio alimentar? Aí é que é a diferenciação. Claro que o gemasso-mídia é fundamental, porque hoje em dia o que se quer... Agora já está a mudar, graças a Deus, aqui um bocadinho a imagem. Hoje em dia já se vai um bocadinho para o corpo treinado, o corpo saudável, mas sempre magro. E claro, isto tem a ver com tudo o que vimos, os filmes, as séries, o que é difundido. Essa base social está lá. Mas nem todos têm aqui um distúrbio alimentar. E aí vêm as diferenças individuais e o ambiente no qual são criados. Vamos para outra questão, que é o ambiente, se for num ambiente mais crítico, se for num ambiente mais exigente, está provado que poderá dar aqui um reforço à formação de um distúrbio. Porquê? Porque a própria criança já é muito exigente, quase sempre é boa aluna e a anorexia surge ali com o controle total, quase total, da comida. Portanto, é uma continuação da sua exigência e do seu profissionismo. Enquanto a personalidade da bulimia já é diferente. Já é uma criança não tão profissionista, tem apenas muita ansiedade que a faz comer e depois ter dificuldade em controlar os impulsos perante a comida. Por acaso, eu também estava... Agora já não, porque já temos falado mais deste tema aqui, também no problema, mas eu antes pensava que a bulimia era uma anorexia extrema. Há uma continuação, é muito comum haver o quadro misto, ou seja, crianças que durante anos passaram fome para manter o peso magro, a dada altura por questões sociais ou questões que estão fartos de sofrer, não é? É natural. Tem ali crises de bulimia misturadas, depois com restrição durante o dia. Portanto, há aqui um quadro misto. Há pessoas que nunca evoluem por uma anorexia, que mantém-se ali na bulimia e nem é descoberto, porque o peso é mentido. Portanto, ninguém sabe os problemas que elas têm perante a comida. Enquanto a anorexia já é mais fácil descobrir, porque se emagrece. No início começa-se a ter roupa mais larga, a dizer que comia em casa dos avós, comia aí na escola. Não comeu nada? Não comeu. Até que depois há essa falência, como disse, do modelo, porque o corpo não tem gasolina, as calorias são gasolina. Nós não gostamos delas, mas elas têm que estar lá, senão nós não temos energia. Eu gosto delas. Já estou a ver que é um bom gato. Gosto, sim senhora. Ó doutora, falando agora aqui mais propriamente na fase jovem, não é que é uma fase já, pronto. Fala-nos um bocadinho sobre este problema que é, come-se, 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 mas depois começa a vir o bom tempo, corta-se, 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 corta-se. Pronto, não se come nada. Isto é muito mau e é muito grave. A opinião, eu só queria que a doutora desse, falar sobre a sua experiência, sobre esta pergunta que eu estou a colocar, para os jovens lá ficarem, a pensar, não é? Porque isto é muito perigoso, porque anda-se quase um ano inteiro a comer aquilo que se quer, a comer mesmo exageradamente, mas depois chega o tempinho da praia, quer-se mostrar os músculos que não há, quer-se mostrar o físico todo bonito que não está lá e depois comete-se assim loucura. Tem muita razão Cristina no que está a dizer, realmente, e eu que já trabalho em gestão de peso há muitos anos, realmente é verdade, as pessoas só se lembram de perder peso um mês antes, no mês de maio, os ginásios ficam cheios de pessoas e depois no mês de agosto desaparece tudo. Desaparece tudo. É verdade. E depois vem o Natal, também não vamos ali para o ginásio que não vale a pena, janeiro também não, isso nos lembramos novamente em maio. É verdade, o ser humano é mesmo assim faz parte, lá está, roupas mais leves, posição do corpo, praia, e aí é que as pessoas se lembram, ou as mulheres têm muita solita, têm muita barriga e querem retirar. Não é saudável, não é saudável porquê? Porque para nós estarmos magros e mantermos um corpo equilibrado e uma saúde equilibrada, temos que ter um estilo de vida saudável, ou devemos tê-lo, pelo menos, e isso implica ter cuidado com a alimentação e implica se a pessoa gostar de exercício, porque o exercício não é só para perder peso, é também para a saúde, não é? Mas o meu conceito errado que as pessoas têm e que eu noto muito nas pessoas que sigo é que acham que para gerir o peso têm que passar fome, têm que fazer a dieta, têm que comer só cozidos e guilhados, isso é um erro. Cozidos, mas não é à portuguesa. Também pode, também pode, o cozido é saudável. Há um cozido magro, chamado cozido magro. Com frango, mas pode-se comer algum enchido, agora não se vai comer a uma travessa cheia de enchidos. Ah, ainda bem que a doutora me diz isso, que eu gosto disso. Se a Cristina engordar, depois a culpa é minha. Não, não, não engorda, não engorda, não engorda, porque eu tenho cuidado. E deve-se fazer exceções de vez em quando, o ser humano não pode passar uma vida inteira sem fazer exceções alimentares, só que passa o ano inteiro a fazer exceções todos os dias, passa o ano inteiro em festa. Já não é exceção, então é regra. É regra, é regra. É isso mesmo, tem razão, Ricardo. E pronto, e depois dá um excesso de peso. Efetivamente, eu não aconselho perdermos peso só durante o mês para depois estarmos na praia ou estarmos no verão. Não faz sentido. Por aquilo que acabei de dizer há bocado, porque perder peso não é só estética, é também saúde. E é uma forma de prolongarmos a nossa saúde ao longo dos anos e devíamos mais tempo e com qualidade, não é? Mas infelizmente ainda está muito enraizada essa ideia. Alguns meses antes ou alguns dias antes da praia é que se lembram, e agora já se vê as praias com pessoas, porque já está calor, é que as pessoas se lembram disso, mas claramente eu não acho saudável. E aí E aí